É romance que começa, é romance que termina, é treta e é polêmica. Você não tá entendendo nada, mas agora eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito. Mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. Mas minha gente, cata este babado que acompanha, eu já contei. Quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, viu o vídeo que eu passei hoje meio-dia contando todos os detalhes do que rolou no final de semana, que foi movimentado. Começando por quem? Pelo xamã, né? Que vocês já podem ter visto aí a notícia que eu contei, de que ele foi supostamente pai do filho de uma moça que ele encontrou uma vez só, mas depois a moça disse que era tudo mentira, que ele não é o pai. Ele não é o pai. Ele não é o pai. Música do ratinho. Você sabe? Pois é. Então, aí ele não era, mas não é o pai. Aí ela disse que ele não era o pai e tudo mais. E aí, minha gente, depois disso tudo, ele voltou pras redes sociais pra dizer o quê? Que vai dar um tempo que vai se afastar. Em uma postagem, o xamã disse o seguinte, vou dar um tempo da música e dessas redes. Vejo vocês em breve. Obrigada por tudo. Tenso, né? Bom, eu já contei aqui no canal hoje também a treta envolvendo a Tata Werneck, Fiuk, a treta da CBF com a Cobb e tudo mais. Pois então, minha gente, então que a treta, ela não para. Por que sobou pra Gui Napolitano e Cartoloco? Qual é a história? Eles estavam lá em Natal, Rio Grande do Norte, passeando, né? A pandemia acabou pra essas pessoas. Estavam passeando e aí eles viram lá umas dunas e resolveram subir nas dunas. Só que, gente, não pode subir. Só que eles não sabiam. E aí subiram e aí a galera lá do Rio Grande do Norte, o pessoal ficou bem incomodado, ficou revoltado com a atitude deles. Porque tem uma lei que prevê que não pode fazer o que eles estavam fazendo. Inclusive, tem placas avisando. Só que depois eles se justificaram e disseram o quê? Que os outros estavam lá? Aí os outros estavam lá e eles foram também. Já diria a minha mãe. Se o coleguinha se atirar da ponte, você também vai. Pois é, fica aí a reflexão. Pois é, minha gente, mas por que que não pode? Essa medida aconteceu aí por volta dos anos 2000. Desde lá pra cá não é permitida a circulação de pessoas no Morro do Careca, Rio Grande do Norte, pra evitar a erosão da duna e a deterioração... Deteorização... Dete... Deteoração. Deteorização. Ai, gente. Pra evitar que ela comece a ficar ruim, entendeu? Que ela estrague. Da vegetação, junto à campanha de preservação do Morro do Careca, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, IDEMA, instalou placas e cercas que sinalizam a proibição do acesso ao morro. O local é uma das dunas mais conhecidas da região, com 120 metros de altura, mas a circulação não é permitida pra turistas, pra evitar essa erosão da duna e, né, que estrague a vegetação. Tem uma placa bem grande escrito, Cuidado, acesso proibido. Isso tá escrito ali bem na área de acesso ao Morro do Careca, que, por sinal, é a área de preservação ambiental desde 1997. Mas daí, cartoloco e guinapolitano, como boas subcelebridades que são, não leram as placas. E aí foram subir na duna porque todo mundo tava subindo. Aí deu treta, revoltou o pessoal, e aí eles apareceram na internet pra se explicar que não foi a minha intenção. Desculpa quem se sentiu ofendido. O guinapolitano disse, Vimos outras pessoas subindo e decidimos fazer o vídeo. Nós mesmos publicamos, e se soubéssemos que era proibido, não haveria feito isso. Acredito que nem essas outras pessoas sabiam. Erramos e peço desculpas a todo povo de Natal pelo ocorrido. Minhas sinceras desculpas. Aí foi o cartoloco que também disse o seguinte, Nós não tínhamos ideia que era ilegal. Vimos várias pessoas subindo. Peço mil desculpas pelo acontecido. É bom pras pessoas se conscientizarem da proibição. Não subam o morro do careca. É dano ao meio ambiente. Me desculpem. Pois é, pois muito que bem, minha gente, e o romance. Loves in the air, só que não pra todo mundo. Por quê? Flávia Pavaneri, que tava namorando o Pepe Cruz, que eu falei só um tempo aqui atrás, eles começaram a namorar em abril. Então, minha gente, parece que não tão mais namorando. Por quê? Flávia Pavaneri apagou as fotos com o rapaz. Só que não só isso. Dona Fábia Oliveira disse que Flávia Pavaneri tava tomando uns bons drinks num bar super famoso lá de São Paulo, que as influenciais tudo vão. E aí, ela tava lá tomando uns bons drinks, minha gente, mas tava chorando. Começou a chorar. Segundo o Flávia Oliveira, a Flávia Pavaneri foi vista eleganterma, de calça jeans, blusa verde e bota de salto alto, no Santo Cupido, que é um badalado bar no Itaí, na capital paulista, que é São Paulo. O local que voltou a funcionar recentemente até meia-noite é conhecido como um pó e tido solteiros. Sozinha, a atriz dançou, bebeu, dançou, bebeu, dançou, bebeu, até que em um determinado momento parou tudo, chorou muito e acabou indo embora arrasada. A Flávia Oliveira ainda disse que foi nas redes sociais da Flávia Pavaneri e viu que ela tinha deletado todas as fotos com o empresário João Pedro Cruz, o Pepe. Hum, com quem ela tinha assumido um namoro em abril. Pelo visto, o romance não anda muito bem das pernas. Pois é, e daí? E daí que as pessoas começaram o que a falar, né? A falar da Flávia Pavaneri, que ela não para com o namorado, que ela não para com ninguém, que namora com todo mundo, que ela tem que ter um problema, porque se ela não para com as pessoas, o problema é ela. E aí, é claro que ela viu esses comentários e foi desabafada nos stories. Por lá, ela disse, notícia, Flávia Pavaneri é vista chorando. Oi? Aí, ela postou um monte de comentário das pessoas falando isso dela. Realmente, a internet está cada dia mais tóxica. Isso me preocupa muito. Eu só tenho 23 anos. Não me cobrem sucesso em todas as áreas da minha vida. Para a maioria, obrigada por sempre estarem do meu lado, de coração. Eu sempre foco em vocês e continuo por vocês. Mas acho que chegou um ponto em que essas pessoas ruins precisam parar. Todos estão cansados de serem atacados e, no final, se calar. Babado, né? Bom, pois muito que bem. O namoro de Dona Flávia Pavaneri não está dando muito certo. Mas de Dona Rafa Kalimann, minha gente, está indo de venta em poupa. Não é bem o namoro. Mas ela está conhecendo melhor nada mais, nada menos que Vicente de Castro. Ainda segundo a Fábia Oliveira, ela está conhecendo melhor o João Vicente de Castro. Que, segundo pessoas próximas dos dois, ela está bem empolgada com a nova relação. E procurada, a assessoria da Rafa negou. A ex-BBB está solteira desde julho, depois que terminou o namoro de oito meses com o Caon. O Vicente de Castro, se você está se perguntando, sim. É aquele que faz vídeos lá no Porta dos Fundos. Que já foi casado com a Cléo Pires e namorou Sabrina Sato. É esse mesmo. Pois muito que bem. E se eu te contar, minha gente, que a Ilha Record vai terminar em processo. Pois é. Lucas Selfie falou de Antonella que não gostou nem um pouco e já disse que vai processar. Aham. E tem um detalhe de Antonella que eu tenho uma coisa para te contar. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Onde eu vou te contar todos os detalhes do que rolou na ilha nos últimos episódios. Essa treta e muito, muito mais. Fica por aqui porque está babado. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.